Tá gravando? Tá gravando. Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja bem-vindo. Esse canal aqui que a gente faz pra vocês, né? Seja bem-vindo, fique à vontade, mas antes de mais nada eu peço, se inscreva, tá? Se inscreva, não se esqueça, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo, ative o sininho e deixe seu like, deixe seu like, isso é muito importante pra gente, que tá criando aqui conteúdo, tá bom? Pra vocês, né? Faz com o maior carinho, mas peço isso a vocês, pra deixar seu like, se inscrever, né? Ative o sininho e deixa seu like também, e deixe comentário lá também, deixe comentário aqui embaixo, tá? Dica de vídeo, o que você achou do vídeo, vamos continuar o vídeo nos comentários, tá bom? Você que não comprou ainda e vai comprar sua Volts V1 ou EVS, tem uma dica aqui muito importante pra vocês, tá? Que é você receber uma parte do dinheiro que você pagou, de volta, 1% do que você pagou, você recebe de volta com o Warley. Chega na loja, vai comprar, testa a moto, fala, olha, usa o cupom cashback Warley, Warley 1, tudo em letra maiúscula, tá? Vai na loja, testa a moto, conhece, vai comprando, né? Finalizando com eles, usa o cupom desconto Warley 1, que 1% do valor que você pagou, valor total, tá? 1% de tudo, tá? 25.900, 259 reais você recebe de volta, tá? 1% do valor total você recebe de volta pra você, tá bom? Vai comprar no site? Não tem problema, tá distante de loja, não tem como ir na loja, né? Quer comprar no site? Também não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Clica nesse botão aí na tela, onde tá a seta vermelha, tá? E coloca a indicação Warley 1, simples assim, tá? Clicou, colocou o Warley 1, você vai estar recebendo 1% do valor que você pagou total, tá? Total, o valor total da nota fiscal, 1% você pega de volta pra você. E hoje a gente tá aqui, gente, vamos fazer um teste de autonomia com a nossa Volts EV1 modelo esporte, um teste tão esperado, tão pedido, né? Esse testezinho aqui de autonomia. Como é que funciona? Como é que eu fiz, né? Eu desconecto uma bateria, tá bom? Vamos rodar aqui só com uma bateria, vamos pra rodovia agora e vamos rodar até essa bateria acabar em velocidade máxima. Vamos puxar tudo do acelerador em modo 3, tá? O tempo todo puxando tudo e vamos ver até quanto essa bateria aqui vai suportar na rodovia, tá? Rodovia em velocidade máxima da nossa EV1 esporte, beleza? Então é isso, né? Eu desconecto uma bateria, a gente vê aqui quanto que vai dar. Eu tô com uma bateria aqui de reserva, né? Que eu tô rodando agora. Vou pra estrada com ela. Chegando na estrada, eu vou colocar a bateria full, a bateria que está 100%. Vou conectar a full, tá? E a bateria que eu vou utilizar, né? 100%, eu vou com essa aqui agora, eu vou deixar uma full, vou utilizar ela na estrada e até ela acabar, vou usar até acabar. O valor que der, quantos quilômetros ela rodar, vou multiplicar por 2. Aí equivale certinho ao gasto dela para duas baterias. Então vocês vão ter aqui, nesse momento, tá? Quanto fica a autonomia da nossa Volts EV1 modelo esporte. Com apenas uma bateria e também com duas baterias. A gente vai matar aqui dois coelhos com uma cajadada só. Vamos ter dois resultados aqui pra vocês, tá? Como é que fica com uma e com duas. Então eu desconectei antes de sair de casa, né? Desconectei uma bateria. Fica com o vídeo aí pra vocês verem o procedimento que eu fiz. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos desconectar uma bateria, desconectar uma, andar só com a outra até a rodovia. Como o teste é apenas na rodovia, tá? Teste de autonomia e velocidade máxima na rodovia, ok? Vamos conectar a bateria cheia na rodovia, tá? Então vamos agora desconectar aqui comigo. Aqui a gente abre o compartimento da bateria, aqui embaixo. Beleza? A gente vai desconectar. Desconectar essa aqui. Beleza? Desconectar essa bateria. Bora. Foi. Bateria desconectada. Vamos com essa. Chegando na rodovia, a gente conecta essa aqui pra andar só com essa, tá? O intuito é descarregar uma bateria completamente na rodovia, andando em velocidade máxima, ver até a conta chega aqui de autonomia a nossa EV1 Sport. Uhul! Vem comigo. E agora, vamos ver aqui o peso. Tô com mochila, tá? Roupa de proteção. Beleza? 107.5 quilos que vai ser o teste aqui. Que tá aqui o grandão, junto com a mochila, mais equipamento. Vamos lá. Então é isso. Viram o vídeo? Como eu falei, né? Eu desconecto uma bateria, deixo só uma conectada, como está agora aqui, ó. Tô rodando só com uma. Essa bateria aqui vai ser a que eu vou usar depois, né? Pra me rodar depois, quando uma esgotar, tá bom? Aí, vou ter esse número, né? De quanto que ela rodou. E a gente multiplica por 2. Nossa, a EV1 modelo Sport, que eu gosto muito, gente. É uma poltrona, como eu falo, né? Scooterzinho aqui é uma poltrona. É muito boa. E agora nós vamos aqui fazer a inversão aqui das baterias, né? Vamos desconectar. Desconectar essa aqui, que é que vai ser usada no teste. E desconectar essa aqui. A gente vai pra casa. Essa aqui a gente vai pra casa. Beleza? Bateria aqui conectada. Bateria do teste. Vou botar a mochila aqui. Vamos começar o nosso teste aqui. Vamos abrir o aplicativo, que ele vai mostrar tudinho pra vocês. A distância, o tempo que levou, né? Vai mostrar tudinho pra vocês. Esperar o GPS aqui. Sinal do GPS encontrado. Beleza? Vamos começar. Beleza? Já começando aqui com o aplicativo. E vamos lá. Teste aqui no modo 3. Beleza? No modo 3, apenas uma bateria. Dá pra notar aqui, né? Que com uma bateria apenas, ela perde um pouquinho de desempenho, tá bom? Perde um pouquinho. Isso fica bem... Agora tá claro, né? Comecei a andar com ela. A percepção era pouca. Mas agora dá pra notar que perde um pouquinho de desempenho, tá? Com duas baterias, eu chego facilmente a mais de 80 km por hora. Chego a 84, tranquilamente, tá? Nessa posiçãozinha que eu tô aqui, sentado, tá bom? Quando eu fico carenado, eu passo facilmente dos 90 km por hora. Carenado, tá? A nossa aqui é a V1. Não, é V1 Sport. Eu ia falar é V1 2019. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Vou ultrapassar esse carro aqui, mas com cautela. Vamos embora. Teste de autonomia aqui, com apenas uma bateria e acelerando ao máximo. Vamos ver aqui quanto que a nossa querida a V1 Sport vai conseguir. Vamos lá. Certas situações aqui, entrando aqui pra mostrar pra vocês, né? Continuando o nosso teste, que a intenção aqui é estar o tempo todo acelerando ao máximo pra buscar velocidade máxima, full, o tempo todo. Só que aqui é mundo real, né? Como eu sempre falo. Aqui eu pego ela, coloco na estrada e vou testar aqui pra vocês. Mas tem certas situações que eu quero deixar aqui pra vocês bem claro que podem ocorrer no teste desse de vida real. por exemplo, tô aqui esperando o melhor momento pra ultrapassar a van com segurança, tá? Com segurança, porque ela é um veículo pra andar na direita, mais limitado. Num teste desse que eu quero andar full o tempo todo, às vezes você não consegue porque tem vários veículos à sua direita mais lento, né? Um pouco mais lento, com a velocidade mais baixa que a nossa V1 Sport aqui supera com uma bateria só. Mesmo com uma bateria só ela consegue facilmente passar dos 70, 75 km por hora, tá? E aqui, aí às vezes você tem que aliviar a mão, tá? Isso favorece a autonomia, tá? É bom deixar bem claro aqui pra vocês pra deixar direitinho como eu sempre mostro nos meus testes, né? Mostrar tudinho pra vocês pra ficar bem claro, tá? Transparente. O teste transparente e claro, mas vida real, gente. É o que eu falo. Aqui não é, por exemplo, aqui eu tô numa leve subida, tá? Tô atrás de um caminhão. O caminhão está lento. Estamos a 56 km por hora. Favorece a autonomia, tá bom? Mas como eu falo, é vida real. Isso aqui são coisas que vocês vão encontrar no dia a dia, ó. Tô numa subida. Eu não vou não vou colocar pra cortar nesse momento, tá? Então são detalhes que favorecem, tá? A autonomia. Eu não vou... Deixa eu ver agora. Será que dá? Acho que agora dá. Tá, não é assim. Ando com ela na rodovia normalmente, tá, gente? Não vejo problema nenhum. É um veículo que chega até mais, com muita facilidade de 85 km por hora. Então já é uma velocidade tranquila pra você rodar na rodovia. Porém, um teste desse que eu quero andar acelerando tudo o tempo todo fica um pouco mais complicado, né? Porque às vezes tem veículo muito lento e você tira a velocidade e você não tem aquela potência mais pra cortar, tá bom, gente? Nesse ponto, nesse ponto, ponto para a EVS, tá? Mas a nossa EV1 Sport super recomendo. dá pra vencer bem aí a rodovia. Tá vendo? Com uma bateria aqui numa subida ela chegou, baixou pra pouco mais de 60 km por hora. É... Um pouco mais de 60. Então dá pra ir bem? Dá. Mas com uma bateria na subida em rodovia ela baixa um pouquinho a velocidade, tá? Poderia manter aí nos seus 80 km por hora. Com duas baterias já tem uma potência um pouco melhor, gente. Por isso que eu sempre recomendo com duas baterias. Você vai ter um veículo com mais força, tá? Com mais autonomia e o custo da bateria que eles cobram a mais pra você ter uma segunda bateria, gente, a Volts usa bateria de célula de melhor uma das, né? Claro, tem várias células muito boas, mas assim, uma célula top, uma bateria muito top de excelência, tá? Uma bateria muito top de verdade, tá? Essa bateria ela não é barata, é muito cara. Eu não tô falando que a Volts cobra pouco dinheiro, só que para a bateria que é, tá barato. Então vale muito a pena você comprar com duas baterias, tá bom? Fica a minha dica de ouro aqui pra vocês. Vamos lá, seguindo o teste aqui, você vê que no plano aqui ela vai bem 77 km por hora, 77, tá vendo, gente? mesmo com uma bateria ela se sai muito bem, ela vai muito bem, tá bom? Tô gostando muito dos meus testes aqui com a EV1 modelo esporte. Ponto negativo da nossa EV1 modelo esporte, vamos lá. Na minha EVS eu tenho dois, eu tenho carregador, né? Tenho duas baterias e o carregador tem dois conectores, eu posso conectar um em cada bateria, tá bom? Conecto um em cada bateria. O que que acontece? Isso é bom, isso é muito legal, tá, gente? Eu, no meu caso, eu carrego na garagem, então pra mim não tem problema, só que muita gente que compra, muita gente que compra o veículo elétrico, ele mora no apartamento, ele precisa carregar, tá vendo? Aqui é uma subida um pouco mais forte, ela tá baixando bastante a velocidade, 63, é isso aí, é isso que eu falo, duas baterias ela vai ter uma força aqui maior, tá vendo? É isso aí. Então vamos lá. tem gente que carrega no escritório, que precisa carregar sua bateria no escritório, que precisa carregar no apartamento, então pra mim isso é um ponto negativo, porque da nossa EV1 modelo esporte, o carregador só tem uma saída, tá? Se você quiser carregar a bateria, duas baterias, né? Fora da moto, você precisa estar carregando primeiro uma e depois a outra, tá bom? Carrega uma e carrega outra, você vai ter as duas carregadas, no caso da EVS, você conecta, como tem dois plugs saindo do carregador, você conecta os dois, uma em cada bateria e pronto, esquece que as duas vão estar carregadas, tá? Esse é o primeiro ponto negativo, o segundo ponto negativo que eu achei aqui rodando com a nossa EV1 modelo esporte, o retrovisor, gente, o retrovisor aqui, ele sai da posição, o esquerdo aqui está saindo bastante, tá? Eu não sei se isso é um problema pontual ou se está acontecendo com todos, então fica a minha dica aqui para volts também, tá? Sempre a gente tem que estar acertando aqui o retrovisor, colocando ele na posição, tá? Esse aqui está legal, esse aqui eu coloquei, ficou, mas esse aqui está saindo bastante da posição, fica também a minha dica aí, a nossa, volts, não sei se é pontual, né? Mais uma vez, vocês que tem aí a EV1 modelo esporte, fala aí para a gente como é que é aqui o retrovisor da nossa queridíssima EV1 modelo esporte, vamos embora, continuando aqui no teste de autonomia. Mais uma vez aqui para mostrar a vocês uma situação típica do dia a dia, né? Como eu falo, eu gosto de mostrar tudo direitinho, como é que tudo que aconteceu nos testes, tá? a intenção aqui é acelerar o máximo, ficar acelerando direto, só que aqui eu já pego um retorno aqui na frente, muito carro vindo aqui do lado esquerdo, não tem como ultrapassar, aqui eu tenho um veículo longo, comprimento 30 metros, Esse veículo, eu preciso ultrapassar ele com segurança, então, aqui uma situação que eu venho para mostrar para vocês, que às vezes estou conseguindo manter um ritmo legal, mas só que, agora vai, agora a gente pega um retorno aqui, sempre com segurança, né gente? Olha o tamanho dele, tá vendo? Então, é isso, a intenção vai ficar aqui acelerando bastante o tempo todo, mas tem detalhes que eu gosto de estar mostrando tudinho para vocês, que acontece aqui na vida real, que nós não estamos, né? Numa pista perfeita, numa pista fechada, aqui para um teste, tudo conforme o planejado, né? Aqui é vida real, que a gente vem fazendo o teste aqui para vocês, tá bom? Aqui sim, eu acho que eu vou conseguir um trecho legal, tá? Algumas vezes, tá? Eu tive que, que passei por essas situações aqui na rodovia, de ter que ficar atrás do, do veículo, Grande, por não ter segurança de ultrapassagem, tá? Porque a gente acaba aliviando um pouquinho o acelerador, mas são situações naturais que você vai encontrar na rodovia, tá bom, gente? Então, vamos lá, agora aqui, aqui sim, tô acelerador aqui, cravado, modo 3, tá? Velocidadezinha boa, 73, 74 km por hora, e eu estou, até o momento, estou gostando, tá? Estou gostando, ela tá saindo muito bem, ela perde um pouquinho de desempenho de uma bateria em relação a duas, mas estou gostando bastante da autonomia, cara, a autonomia tá bem, tá bem legal, tá bom? Estou aqui com 107,5 kg, como eu mostrei na balança aí pra vocês, tá? Eu tenho um pouco mais de 102 kg, ok? Estou com equipamento, estou com jaqueta, então, peso total, 107,5 kg, é bom pra vocês terem como parâmetro, porque, se eu consigo essa média que eu vou conseguir agora, você tem como base, tá? você tendo o mesmo peso, andando numa via parecida comigo, vai ter um resultado muito próximo, menos peso, resultado maior de autonomia, mais peso, resultado um pouco menor, rodovia, você pega muita subida, muito descida, resultado também um pouco menor do que eu vou te passar aqui, tá bom? Se você pega a rodovia aqui mais plana, como eu pego, algumas subidas, algumas descidas também, tá? Também pego aqui, mas são suaves, são muito agressivas, como tem muita rodovia, no nosso Brasilzão aí, tá bom? Então, se você pega mais, também você vai ter um resultado um pouco menor do que eu vou ter, do que eu vou entregar aqui pra vocês, tá? A autonomia vai ser um pouquinho menor do que eu vou passar pra vocês. Agora sim, gente, tô conseguindo um trecho legal, como eu tenho uma velocidadezinha boa, que é o top dela, no caso aqui, com uma bateria, realmente, ela diminui um pouco a velocidade, tá? da rodovia, baixando um pouco com a bateria agora, o nível de bateria, talvez, ela reduza mais, vamos ver aqui, vamos ver como é que ela vai, vai se sair nesse teste, tá bom? Aqui, subida, 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 tá? Trecho de subida, e ela vem, ela cai um pouquinho a velocidade, tá, gente? Tô a 61 aqui, não é uma velocidade agradável para a rodovia, tá? Não gosto, e é isso aí, mantendo a velocidadezinha de 60 km por hora, o trecho de subida aqui, tá? Vocês têm uma base aí, uma ideia do que é a Volts EVS, a EV1, modelo esporte, a Volts EV1, a EV1 modelo esporte, com uma bateria, como é que ela tá se saindo aqui, é isso aí, gente, é assim que, é assim que é, Bateria aqui, gente, já a 30%, aqui, 30%, já rodei bastante, tô aqui na Niterói Manilha, fazendo retorno e voltando, fazendo retorno e voltando, rodando aqui na Niterói Manilha, indo e voltando, achei legal, gente, achei legal, peguei de tudo aqui, tá? O teste foi bom, foi bem realista, peguei de tudo, que vocês podem pegar aí no dia a dia, fiquei atrás de caminhão, acelerei, tá? Foi bem, bem legal, uma coisa que eu tô gostando aqui, da EV1 2019, meu Deus! Ai, que burro, dá zero pra ele! Uma coisa que eu tô gostando aqui, da EV1 Sport, eita! É que ela não baixa, gente, a potência, baixa muito pouquinho, não dá pra sentir, tá? Ela com uma bateria, realmente, na estrada, ela cai um pouquinho, só que, tô aqui a 28, cara, ó, 28% de bateria, já caminhando pro final do nosso teste, e ela continua passando facilmente aqui dos 60, 62, não tô ganhando velocidade agora, acabei de fazer o retorno, tá? Acabei de fazer o retorno aqui, 66, 67, ela caminha aqui pra velocidadezinha padrão dela aqui, de uma bateria, tá? Em torno de 75 km por hora, beleza? Beleza? Então aqui a 70, perde um pouquinho? Perde! Fica um pouquinho mais fraca, tá? Um pouquinho mais fraca, no... Ela com 100%, ela tem um fôlego um pouquinho maior, só que aqui a gente tá agora, no momento, com 26%, gente, 26%, aqui, ó, 26%, e ela continua passando aqui facilmente dos 70 km por hora, 72 km por hora agora, diferença, 71, ó, 71 km por hora, passa dos 70. Eu queria um pouquinho mais de velocidade, tá? Ficaria legal aqui, mais confortável, do jeito que ela é, aqui com duas baterias, mandando bem, até com uma bateria, ela chega perto dos 80 km por hora, prefiro com duas, tá? Prefiro passar dos 80 km por hora, dá pra andar, dá, dá pra andar aqui tranquilamente, a 75 km por hora, tá? Com 71, eu já fico um pouco mais desconfortável, gente, aqui na rodovia, tá? Mas, continua indo, tá? Ela não diminui muito a velocidade, tá? Continua aqui, chegando aos 69, 70 km por hora, e a gente tá com 24%, gente, 24% de bateria, tá bom? Uma coisa bem legal aqui, que eu tô sentindo, né, V1, modelo Sport, é que, mesmo com uma bateria, e a bateria acabando, gente, a gente tá aqui na rodovia com 13, ó, 13% de bateria, 13%, gente, o que acontece? Ela continua chegando a 70 km por hora, até passando, ela não tem aquela queda expressiva de rendimento, dá pra gente continuar seguindo aqui o fluxo aqui, dois carros, tá? Na rodovia, eu tô achando isso bem, bem legal, gente, bem legal mesmo, 13%, 12% agora de bateria, já chegando aqui no finalzinho do teste, tá? Tá finalizando aqui o teste de bateria, a nossa EV1, modelo Sport, e é isso aí, tá bem? tá bem interessante, tá bem interessante, porque ela não perde tanto desempenho, estamos aqui numa leve subida, por isso a velocidade cai um pouco, cai o desempenho? Cai um pouquinho, mas é pouquinho, tá? Não é aquela coisa extrema, que geralmente veículos elétricos, quando tá 11%, 10%, cai bastante a potência, ela continua indo aqui, muito bem, igual a nossa EVS também, a EVS também, seceu muito bem nesse teste, mesmo com uma bateria, ela continuou andando bem na rodovia, que é uma velocidadezinha que dava pra ir, tá? Não teve aquela queda brusca de rendimento, não. Vamos aqui pegar novamente o retorno, nosso teste aqui de autonomia na rodovia, vamos rodar até zerar essa bateria, rodar até zerar e já tá zerando, 10% agora, 10% de bateria, vamos lá, vou até zerar aqui, vem comigo. E agora aqui, gente, chegando no final da bateria, sempre fica um pouquinho, a ansiedade sobe mais um pouco, porque estamos agora com 7% de bateria, 7%, nesse momento 7%, aí sim não tem jeito, a potência cai um pouquinho, tá? Mas mesmo assim ela tá saindo bem, 66, ó, 66 km por hora, com uma bateria e com 7% só nessa bateria, tá? Isso é bom também pra ver, gente, a qualidade das células, tá? Mesmo estando ali nas suas últimas gotinhas de energia, ela consegue ainda mandar uma energia boa pra scooter, pra ela passar dos, chega perto, né, dos 70 km por hora ainda, olha, 69, tá vendo? Estamos aqui falando em 6%, 6%, 6% de bateria, bateria, normalmente as células já estariam bem fraquinhas, ela chega a 70 km por hora, isso aqui é a maior prova, aqui na real, da qualidade das células, que a Vultz está usando nos seus veículos elétricos, tá, gente? A célula aqui no finalzinho, 5% e mantendo a velocidade boa, realmente, é impressionante, é impressionante, a gente fica aqui, parte de velocidade, dá pra ir de boa, a gente se espreme aqui um pouquinho na direita, quando precisa, não tem problema não, agora, aonde vai parar? Não sei, aí começa a ficar um pouco mais apreensivo, porque a gente não sabe, está aqui, né, não sabe onde vai parar, tá vendo? 4%, 4% de bateria, 65 km por hora, impressionante, que ela mantém sim a velocidade boa, tá, a entrega de energia dessas baterias é incrível, tá, realmente, como, aonde estamos em termos de células, das células mais top que a gente tem no mercado, como é que elas conseguem entregar potência, gente, com 3% de bateria, tá, aqui estou na subida, tá, aqui estou numa subida, e ela está mantendo aqui a 60 km por hora, com 2% de bateria, 2, 2% de bateria, ela mantém aqui a 60 km por hora, vamos lá, vamos na direita aqui, vamos ir até, vamos ver até, aonde ela chega, subida de viaduto, subida de viaduto aqui, gente, subida de viaduto no retorno, a gente começa a ficar aqui um pouco mais, ansioso, normal, 56 km por hora, velocidade vem caindo, estamos aqui com 1%, 1% de bateria, e ela está a 55 km por hora, subindo viaduto, cara, vamos lá, ligar aqui o, escalerta, 1% de bateria, eu tenho aqui um viaduto aqui na minha frente, e com a bateria 1%, e com a bateria 1%, cara, complicado, final de teste assim, na rodovia, sempre é bem, é bem complicado, então gente, eu acho que eu já mereço, né, se inscreve no canal, tá, se inscreve no canal, olha aí, que loucura, zero, zero por cento, em cima do viaduto, se inscreva no canal, ative o sininho, para você ficar por dentro de tudo aqui do canal, tá, e deixe seu like, não se esqueça de deixar seu like, fortalece demais, tá bom gente, vamos lá, vamos ver até onde ela chega agora, com zero, 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 zero por cento, zero por cento de bateria, e ela mantém aqui a velocidadezinha, legal cara, legal, estamos a sessenta e seis, quilômetros por hora, vou mandar aqui até acabar, até acabar essa bateria, vamos ver, quanto que vamos conseguir, na real aqui, de autonomia, até quanto a nossa Vult, é ver, o modelo esporte vai chegar, fiz aqui comigo, na vida real, né, que eu falo, aqui não é teste preparado, não é nada fechado, aqui é estrada, é rodovia, Niterói, Manilha, os carros passando, a gente aqui, com zero por cento de bateria, zero, e ela mantém a velocidadezinha boa, isso que me impressiona mais, sessenta e oito, quilômetros por hora, sessenta e sete, sessenta e seis, quilômetros por hora agora, parece que ela vem caindo, vem entregando os pontos, sessenta e quatro, agora ela vem, vem entregando os pontos, sessenta, é, caminhando aqui pro fim, caminhando pro fim aqui, e na frente aqui, a Praça do Pedágio, eita nóis, Praça do Pedágio, tô com zero por cento de bateria, pior que eu vou ter que parar aqui agora, pra pegar a minha carteira na mochila, porque eu esqueci, né, de separar a grana aqui do Pedágio, vamos lá, vou parar aqui pra pegar essa grana aqui na mochila, e vamos ver, se ela vai ter força aqui pra sair, e passar pela Praça do Pedágio, vamos lá, pegar a grana aqui, acabei esquecendo também de pegar, como eu falo, né, que vida real, então, essas coisas acontecem, pronto, dinheiro agora na mão, tá gravando, e vamos lá, gente, eita nóis, vamos lá, passar aqui na Praça do Pedágio, ih, rapaz, já tá até fazendo barulho aqui, eita nóis, tá fazendo barulhinho aqui estranho, acho que ela tá falando comigo, tô morrendo, tô morrendo, deve ser, eita nóis, acho que vou passar pela hospedagem aqui, vou, ela vai falecer, já no finalzinho aqui, gente, zero por cento de bateria, zero por cento de bateria, vamos lá, olha, aqui já tá piscando tudo, tá, bateria, pisca tudo, fazendo barulho, e eu tenho aqui que sair dessa Praça do Pedágio, olha o tamanho dessa pista, ainda bem que não vem carro nenhum, ainda bem que não vem carro nenhum aqui, já vamos ficar na direita aqui, porque tá acabando, tá, agora tá acabando mesmo, 39, 40, vou ficar no cantinho aqui, tenho, uma subidinha aqui pela frente, e ela está em zero, impressionante, cara, zero, ela ainda, ainda vai, é, mas aqui já tá, já está falecendo, já tá entregando os pontos, temos uma subida aqui, tô na subida, uma subidinha, aqui posto de gasolina, 38, 37, 36, 35, é isso aí gente, chegou até o pedágio aqui, beleza, de boa, estamos em zero, vamos parar aqui no posto, graças a Deus, Deus é maravilhoso, deixou eu aqui no posto, parou aqui pertinho, vamos entrar aqui no posto, de gasolina, e vamos, fazer a troca, da nossa bateria, e ver, o resultado, aqui já estou, já tem quase bateria nenhuma, tá, zero por cento, ainda anda, tá, ainda anda um pouquinho, você que, você que está próximo, da sua residência, e, e precisa, chegar, olha, vai devagarinho, mais vai, até anda mais um pouco, tá gente, tá, não está aqui até, até zerei, tá, mas está em uma velocidade mais baixa, começa a não ter segurança, para rodar, na do rodovia, então, dou o teste aqui, terminado, tá, vamos ver aqui antes, né, quanto que ficou aqui o resultado, antes de fazer minha troca, antes de mais nada, gente, vou pedir para vocês aqui, tá, uma notícia muito importante, vai fazer seguro, antes de dar o resultado, né, vai fazer seguro, sou o Indy Seguros, tá, parceiro aqui do canal, gente, parceirão do canal, gente, muito boa, há mais de 25 anos, no mercado de seguros, tá, fala lá que veio do canal, você vai receber 10% de desconto, vai lá, corre lá, sou o Indy Seguro, parceirão do canal, entra aqui no, na descrição do vídeo, tá, tudo na descrição do vídeo, entra lá e fala lá, que você veio do canal, também, e outra aqui também, gente, parceirão do canal, Acessiva Cutelaria, precisa amolar seu alicate de cutícula, precisa amolar sua tesoura, precisa amolar sua faca, precisa comprar algo, algum artigo, algum instrumento cortante, um artigo de cutelaria, e Acessiva Cutelaria, no centro de Niterói, tá bom, gente? e Acessiva Cutelaria, Distância, 51 quilômetros, tá? Consegui 51 quilômetros em 56 minutos, tá? 51 quilômetros, gente, com uma bateria, tá sensacional, tá bom, gente? Esse foi o teste aqui da nossa EV1 Sport na rodovia Com apenas uma bateria, consegui 51 quilômetros, tá? Teste real, aqui peguei trânsito, caminhão, peguei tudo, tá, gente? Teste real aqui na rodovia, até zerar a bateria, tá? Paramos no posto de gasolina, tava no finalzinho Ainda dava pra rodar mais um pouquinho, tá? Deu 51 quilômetros, tá? Uma velocidade aí que dá pra você segurar com segurança Mais que isso, ela ia bem devagarinho 40 quilômetros por hora, 30, ela ia cair um pouco a velocidade, tá bom? Então decidi dar como encerrado aqui o teste, tá bom? E chegamos a 51 quilômetros com uma bateria Com duas baterias, 102 quilômetros Na rodovia ela passou de 100 quilômetros Eu estou, assim, fiquei impressionado, tá? Fiquei impressionado, tá legal A bateria dela é um pouco menor que a da EVS Porém a potência dela também é um pouco menor Então ficou ali equiparado Achei interessante, gente Achei interessante Achei bem interessante Aqui a força dela A força também levou bem até o final, tá bom? E também a autonomia dela ficou muito bom E agora vamos fazer a nossa troca aqui de bateria Tiramos uma Colocamos a outra Prontinho A mochila Agora a gente volta pra casa Melhor, vamos pro trabalho agora, né? Vamos pro trabalho 92% de bateria Estou com essa bateriazinha cheia pra Me chegar de segurança aqui com o meu trabalho E depois voltar pra minha residência Gente Peço a vocês, mais uma vez Não se esqueça, tá? De Se inscrever Se inscreva no canal Vocês vêem que Gente, peço a vocês aqui Pra se inscrever Não se esqueça Se inscreva no canal Ative o sininho Pra ficar por dentro de tudo, tá? E também deixe seu like Deixe seu like lá pra gente, tá bom? Você vê que a gente faz o vídeo aqui Com o maior carinho Trouxe aqui pra vocês agora A autonomia da nossa EV1 modelo esporte Na rodovia Achei bem interessante, tá? Achei interessante Eu tô com 107.5kg E passamos dos 100km Com a nossa EV1 Modelo esporte Na rodovia, tá bom? Você que vai comprar Sua Volt, gente Seja EV1 Ou seja EVS Vai comprar Utiliza o cupom cashback Warley1 Ajuda o canal, pô Você vai estar ajudando o canal Eu te ajudo Você me ajuda Muita gente tava comprando Tá? E não tava utilizando O que acontece? Ficava pra eles Você deixava pra eles Essa... Esse valor, né? Esse... Esse benefício Esse cashback Essa grana de volta Esse dinheiro de volta Você deixava pra eles Então utiliza o cupom cashback E receba 1% de volta Pra vocês, gente Não se esqueça, tá bom? Gente, sempre um grande prazer Estar aqui com vocês, tá? Fazendo teste aqui no dia a dia É cansativo, tá? É diariamente a gente fazendo vídeo Isso é... Precisa de um... Precisa de bastante trabalho Mas é bem gratificante, tá? Vendo o canal Vendo o canal crescer Vendo vocês interagir Tá bom? Isso é muito legal Então peço vocês, tá? Deixe comentário Tem um grupo no Telegram também, gente Entra no Telegram Vai ser bem legal Lá tá bem... Bem dinâmico, né? Tá... Tem dono de Xenerai Tem dono de Niu Tem dono de EV1 Sport Tem dono de EVS Tem bastante gente lá, tá? Já estamos com mais de 1.200 pessoas Então entra lá Que a casa é sua Link na descrição do vídeo Gente, um grande prazer Estar aqui com vocês, tá bom? Valeu, fui, até mais